Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, é o seguinte, cara. Antes de começar esse vídeo, eu só queria falar um negócio de vocês na moral mesmo. Tropa, estamos na meta de bater 30 mil inscritos até o final desse mês de julho agora e tudo. Então, galera, por isso, eu peço muito que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, hype o vídeo agora que tem essa nova opção do YouTube aí para poder hypear o vídeo da galera, hype o vídeo aí para poder chegar naquele jeitão. E, galera, manda o canal do Tareba para os seus amigos tudo aí para ajudar a gente a bater 30 mil inscritos com dois pé na porta. Vamos ajudar o Tareba a crescer, rapaziada, para a gente conseguir buscar o nosso sonho. E também queria muito pedir para vocês, tropa, correrem no meu canal de vlogs e ajudar o canal de vlogs a bater 2 mil inscritos também, fechou? O canal de vlogs vai estar na descrição do vídeo aí. Então, chega a sua mano lá quando eu esperar a porta para ajudar a gente naquele jeitão, fechou? Posso contar com a hora de vocês, rapaziada? Você é a maldade em pessoa. Eu sou mal, eu sou mal para que... Bora, tropa, eu sou mal, eu sou cruel. É o Tareba, né? O tu não. Galera, Mireige é mapa de tiro. Vamos tocar um tiro nesse meio, vamos dar gostoso. Bora, eu vou abrir esse meio na porrada. Abre esse meio, Laranjão. Você tem a senha. Abre esse meio e dá gostoso. Vamos. Passou carroça, antecipou, tá ligado? Vamos antecipar tudo aqui. Olha lá, ó. Tem que dar um chininho para respeitar. Cravou ele, porque pode... Olha, ó. Tem que cair na liga. Cair na liga, tropa. Tropa, estamos pinando tudo, tropa. Vamos recompensar. Ai, o cara... O pessoal aqui é vai e volta. Já estou vendo que o Pug aqui é... Eita. Ó, esse é um round desse aqui. Tem que dar aquela pedrada no meio, tá ligado? Aquela pedrada... Caprichada, olha. Toma. Ai. Ó, tropa. Tá ligeiro que você vai para a reprecar a liga. Tonetes mandou um real e onze centavo. Ó, ó Tavares. Por que você está rachando o rato aí, irmão? Vamos ter que empurrar esse cara. Folgado. Já identificamos o folgado da partida. É ele que nós vamos tirar a confiança. É ele. É ele que nós quer. É só pedir. Peguei. Vamos lá, tropa. Chega a sua bola com o time. Vamos passar nesse teto aqui, olha. Para a gente poder smocar aqui, olha. Smocou. Espera estourar a smoke. Agora vamos dominar. Pronto. Plantou para o CT e dominou o CT, rapaziada. É o sucesso da Mirage. Ignora tudo. Sai pulando. Pula na... Pula. Vamos dominar o CT aqui? CT. A bug não cegou. Vamos voltar agora. Galera. Seu contato eu jogo, Hans. Agora eu vou ficar baitando aqui, olha. Você sai bastando para a base, hein? Se qualquer coisa. Aqui, rapaziada. É só um baitzinho safado, mano. Vai esperar o click. Espera tudo. A porção que eu estou aqui, ela é muito boa. Acho que o cara não veio para o house, não. Correu demais, Zé. Está em choque, Zezé? Está em choque, Zezinho? Ah... Qual é, meu filho? Está tirando, né? Vai lá, abre o meio lá que eu bango. Quem quer? Galera, essa bugzinha aqui, ela é muito boa por cima, olha. Espera o cara dar um contato. A banga no... Olha lá. Ele vai abrir junto com a bang, olha. Tem que apressão. Olha, tem um cara na janela. Mocou janela. Vamos mocar o L agora? Porque a gente fica com a liga para nós. Dá aquela trabalhada na liga. Ô, Ria. Valeu pelo Prime, cara. Tamo junto. Muito obrigado. Vamos trabalhar aqui agora? Tropa. Eu deixei o cara com de vida. Porque se ele parou de atirar, é porque ele está miado. Vamos acelerar agora, porque o verdão já pegou a responsa lá, tá ligado? Dá aquela acelerada bem gostosa. Ah, mano. Eu jurei que não tinha ninguém cabecinha, porque o moleque deu o clear. Vamos bagar o outro meio? Vou bagar o outro meio para vocês, olha. Banguei. Fica mirando aqui para eles. O cara vai passando. Ó. Vamos blocar a janela para poder... O cara parar de encher o saco na janela. É smokey errado, Zé. Faz uma H aí na boca dele. Estou pirando tudo. Pegamos. Tem um moleque no L. Olha, socou o tiro. Vamos bagar aqui para poder pegar um e golpear a gente. Achei que a smokey era essa. Bora, Rochão. Bora, Rochão. Vamos trabalhar o round. Tacar na liga aí, Roch. Mano, eu estava focado lá em cima. Galera, muita gente é que nem esse Roch nas partidas. Você vê que o Roch, ele percebe que eu estou dominando a liga. Ao invés de ele vir junto comigo e trabalhar o round, ele está parado na cadeira o jogo todo. Entendeu? Dá para ver que ele não está prestando atenção em nada do que rola na partida. E muita gente é assim, cara. Talvez você não seja ruim, velho. Você só não está prestando atenção em nada. Você não está ajudando o seu parceiro. Você não está somando nas tocações. Você não está fazendo nada. Você está parado, olhando o seu jogo e o problema dos outros. Entendeu? E o CS precisa de uma agilidade a mais, pô. Se tu ficar vacilando, velho, você vai... O CS não... O CS não funciona assim não, tá ligado? Só vacilar não. Avançou o palácio e tem um cabecinho de alto. Dominou aqui, ó. Vamos ficar ligeiros aqui. O cara pode picar L. Vamos tentar dominar aqui agora. Ele smokou o L. Vou pegar um aqui, olha. Para poder pegar o ângulo para mim. Esse Alp aqui, eu vou tentar punir ele. Beleza, tem um cara no L. A gente tem que punir os caras, tropa. Pegamos o L. L e G, agora que pegou esse L, vai tentar alguém jogar, entendeu? De algum lugar. Tem um moleque na liga de Alp. Eu estou querendo pegar esse cara daqui, tropa. Onde ele vende, onde vende, onde vende? Ó. Vamos mocar ele. Vamos parar para ele. Vamos pegar aqui, tropa. Nossa, humilhou. Meu Deus. O que é que esse cara está arrumando a gente? Peguei, tem mais um tapete. Vai lá, essa verdade. Ô, Hans, vou pegar até de você. Vai lá. Tem um CT, mano. Está sumido. Grava aqui para o Hans. Tem um... Vou botar uma areia. Esse cara está no chão de costas, 100%. Não faz sentido ele estar aqui, mano. Falei? Pode ser CT, Hans. Porque, rapaziada, o moleque ruxou o tapete. Ele não deu a cara por nada. Então, ele está ruxando costas. Boa. Aí, coisa linda. Vem na B aqui, não vem na bota. Se eu matar o cara, nós ruxa. Se eu não matar, nós ruxa. É isso. Rapaziada, aqui é muito bom, mano. Eu vou de Alper aqui, cavalando no toro. Relaxa. Ruxa. Aí, eu pego o Angle para mim aqui, ó. Vamos embora. Agora, cavalou. Só vai, só vai. Cavalou, só vai. Mano, eu escutei barulho costas. Eu estou doido. O cara está se lendo com costas muito rápido, rapaziada. Eu já percebi isso. Então, toda vez que eu falo barulho, já olha costas. Ó, o moleque morreu no L. Vamos tomar o outro SL. Para impedir o cara do L de querer jogar. Beleza. Acho que pode ter mais um, tropa. Eu não sei o que é o outro, tá? Tima, tudo depois do baile. Olha a rato para nós aqui. Eu acho que vai ruxar. O cara ligeira é que não ruxou o rato nem um round. Ele pode ruxar agora. Estou sentindo esse cara no rato. Na hora que ele pula, nós pega, tropa. E ele pular, né? Aí é a decisão dele. Vamos pegar esse rato aí? Vou mirar para os caras. O time está ruxando. Nós miramos para ele aqui, né? Para dar aquele cover. Depois que deu o cover, olha para o mapa lá. Já tem bastante gente. Eu vou esmocar essa janela. Quer parar? Ih, tem que caer na janela. Bora, rapaz. Vamos acelerar. Bangor de ângulo para poder ir. Ui, boa. Agora vamos cravar ele. Já que dominou tudo, crava ele aqui. Olha o cara está CT. Boa. O que é isso? Que time legendário. Tu está jogando pela GC? Estou nada, cara. Estou jogando uma hora competitiva. Vou dar aquela gravada de conteúdo selvagem. Estou bem, mano. Graças a Deus. E você? Oh, Deus é com D maiúsculo. Seu... Você não escreva Deus com D minúsculo. Você irá para o inferno. Queima, seu... Ferta desculpa. Vai, está na minha tia. O cara está no... Mano, ele está no bolso, cara. Oh, Tavares, seu... Vamos lá. Vamos combinar esse meio forte aqui. Vamos pegar uma por cima. Deixa o cara ir na frente. Ele na frente ele pega a infra. Ele toma todo o tiro possível. E eu que morro. Hum, Zé. Aqui não dá para ir não, rapaziada. Vamos cravar aqui na... Na cabecinha. Que vai que tem alguém. Aqui, ó. Falei. O cara quer errar, rapaziada. Mano, pede uma flecha. Ô, Senna. Pede a flecha. Joga a sequência e pede a flecha. Panguei. Pode fazer. E... Galera, está muito suspeito aqui, mano. Eu acho que vai ruxar costas ainda. Tá ligado? Eu ruxaria. Eu ruxaria a costas aqui, ó. Consegue voltar e errei. Aqui, rapaz. Eu vou no shift porque pode ter que cair em qualquer lugar. Vou de arma na mão também porque vai que o cara está aqui. Ó, tem um cara L. Pegamos o L. Eu vou plantar já porque os caras não vão rodar rápido, não. O Tenório está me amassando. Olha o Tenório, guys. Agora, Tenório. Agora é minha vez de botar tudo. Agora é eu que vou empurrar. Eu que vou dar gostoso. Bora. Esse meia aqui eu tenho controle do mapa. Assim até aqui vai tomar só uma. Se liga. Ó, bagou A. Vamos dar aquela rotação porque os caras vão... É, pode ser fake, tropa. Cuidado aqui. Ó, tem palácio. É. Comeu a cabecinha. É, a cabecinha pulou. Tem a cabecinha. Não é só. Beleza. O cara quis comer o Tenório. Só joga bem de Alp, irmão. Vamos chegar somando com o parceiro aqui? Ignora. Pega aqui, ó. Beleza. Tô tomando risco, tropa. Em bolts. Cadê? É, faz, né? É, faz. É, faz. Mano, o cara não pega tiro nele, não. O que é aquele cheater que você comprou? Caramba, cara. Hum. Tem palácio. Tem meio, tem meio. O cara se chegou na banca, rapaziada. Eu reposicionei. O cara mirou. Ó, o cara pegou a posição. Fez fofa. Tomou, tomou. Beleza. Cara, eu fico brincando com ele, rapaziada. Porque é essa brincadeira aqui que faz você pegar kill. Entendeu? Morquei o palácio. Boa, aí, ó. Aí, ó. O time tá chegando com dois pés na porta. Com três pés, quatro pés, cinco pés, dez pés, vinte pés, trinta pés. Ó, chegamos atrasados. Ai, mano. O que é isso? O cara tá errando tudo. Estranho aqui pra poder repicar. Ah, espera os caras dar um xirinho. Não rolou nada. Cuidado com o HE, que os caras podem estar com o HE. Não rolou nada. Estreifa pegou a informação. Morreu. Beleza. Pode ter rato. Entendeu? Ó. Não tem ninguém, tropa. O cara tá perdidaço de catupiry, rapaziada. Pode ter cara em palácio. Pode ter cara em qualquer lugar. E tudo. Vou colocar o palácio aqui pra ele tirar a info dos caras. Tô só brincando aqui, ó. Pegando info. De faca. A intenção de fazer isso aqui é só pegar a informação, rapaziada. Beleza. Eu tô fazendo bastante barulho que é pros caras focar em mim. Caso apareça alguém. Ó, isso aqui tá demorando muito. A chance... Ó, eu vou arriscar que vai ser pra A. Vai ser esmocado A, tá ligado? Pois é o único tático. Não, é B. Ó lá, espontou no mapa. Vamos chegar somando. Nossa, como é que não pegou, Zé? Beleza. A gente chega somando rápido, rapaziada. Chega somando rápido. Chega empurrando com o time, pois o time tá no bombe. Muita gente ficaria parada dentro do mercado, tá ligado? Não. Chega no bombe. Chega somando... Olha pro minimapa. Presta atenção, só. Vamos lá. Agora pegamos. Ó, agora que a gente matou, rapaziada, nós mudamos a posição completamente. Dessa vez eu mirei mais curto. Por quê? O cara tá sempre dando pica curto, entendeu? Vamos esmocar aqui. Caverna, tem alguém? Tem caverna. Beleza. O cara falou que tem rato. Vamos voltar lá pro meio e trabalhar. Licação. Licação. Vamos antecipar aqui que pode ser mais um. Tá vendo? Tchau. 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 Nossa, os caras são esquisitos, mano. Eles têm medo de tocar tiro. Galera, os caras morrem porque têm medo. Você viu? O excesso de medo faz o cara morrer. Galera, para de ter medo. No primeiro vez que eu rasguei, na primeira vez que eu errei o tiraniz, se ele tivesse rasgado gostoso, ele teria me matado. Vamos ver. Nossa, o que é isso aqui, gente? Ó. Vamos repicar. Vem devagarzinho porque... Ó, eu tô mais longe. Nossa, o cara me segou, Zé. Ó, o outro deve estar rato. Nossa, ele beitou três caras, Zé. Parecia eu beitando. O cara trabalhou bastante o meio. A chance de ter feia B, esse raulinho é grande. Focou passagem? Ah, eu vou anular. E toma essa H aí na boca aqui, ó. Toma. Ó, ó, ó. Ó que delícia. Isso que eu gosto, Zé. É assim que anula. É assim que anula, rapaziada. Agora eu vou ser rotaciono e vamos dar aquela... Pela liga. Pela liga. Pela liga. Ninguém? Vamos olhar rato aqui. Pode ter rato. Sempre reposicionando, tropa. Sempre dando aquela... Ai, tomou no pé no rato. Mano, na moral mesmo, na moral mesmo. O Legend jogou pra c... Agora. Sem zoeira, tropa. Eu nunca fui de elogiar alguém assim. O Legend jogou pra c... Ele picou em cima, velho. Eu não ia imaginar ele dando pique ali por si. Eu vou por nada na minha vida. Ó, tua vizinha pra impedir os caras de ruxar. Sobe aqui, olha. Vem no barulho mesmo. Acho que é teco, cara. É, cara. Eu não sei onde é que o cara pode estar, tropa. Pegamos. Vamos rotacionar agora? Tem caverna, ó. Faz a gaia na boca, os caras não roxou. Aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é muito bom, tropa. Pra pegar o kill de graça. E agora, o... Ô, diabos. Tá soltando tudo, meu filho. Ó, pinei nada. Acertei. Ô, Tarou. Nosso amiguinho chegou aí também. O seu miguxo? Melhor do Brasil. Valeu, guys. Valeu, rapaziada. Jogão, hein. Valeu, valeu. Tchau.